Gente, tô aqui com a Xuxa, olha, terminou o programa, foi maravilhoso. Desculpa, que eu não tive tempo de agradecer como eu deveria, viu? Eu ganhei um presente lindo, que foi uma camisa do Dudu. Todo mundo ganhou. Mas foi maravilhoso. Camisetas lindas, desculpa, viu? Mas foi maravilhoso, amei, amei, amei. Não, não, desculpa mesmo. Amei. Ele é o máximo, viu? Ele é o máximo.